Oi meus amigos tudo bem com vocês bem vindo aos novos que estão chegando ao meu canal meu nome é Lúcia eu sou de Cosmópolis hoje eu estou fazendo 6k no canal quero agradecer o apoio de muitos né a maioria que já me conhece então eu tinha falado que ia fazer uma favada que é a fava manteiga mais o shark então eu hoje vou mostrar como eu faço essa aqui é a fava manteiga né amanhã eu vou lavar e cozinhar sem ser na pressão porque senão ele desmancha e esse é o shark que eu comprei olha que bonito então eu vou deixar de molho na água para tirar o sal vou cortar em cubo e vou colocar nessa vasilha que está com água olha cortei tudo em cubinho vou colocar na água fria aí troca uma vez né e depois eu vou aferventar na panela de pressão já lavei ele antes de cortar mas sempre tem os grãozinho de sal né os areia de sal tá certo aqui a carne seca que eu cortei em cubo deixei de molho na água lavei ficou na geladeira de um dia para o outro lavei de novo e vou colocar aqui na panela de pressão e cozinhar até ficar macio de 25 a 30 minutos mais ou menos aqui eu tenho meio quilo daquela fava manteiga 500 gramas vou colocar aqui vou lavar e vou aferventar por cinco minutos descartar essa água que amarga fava e depois vou ferver mais cinco minutos depois que eu vou colocar na panela de pressão por mais cinco minutos com os temperos já lavei já escorri a segunda vez agora aguardar que eu vou fazer com carne seca depois colocar junto com a carne seca e os temperos vamos para os ingredientes então aqui tem meio quilo de carne seca em cubo já ferventado na panela de pressão até amolecer não tem um tempo certo viu vai do fogão da pessoa da panela de pressão e o temperinho básico né meus alhos eram pequenos então tô usando três alhos uma cebola bem pequena pimentão vermelho não é tomate é pimentão pode usar o verde aqui é uma colher de chá de urucum ou colorífero e aqui é o tempero baiano folhas de louro essa minha pimenta é pimenta comari que ela é na conserva com vinagre mas o pessoal costuma normalmente usar dedo de moça sem semente eu eu não gosto muito aí vocês se vocês gostam de pimenta caprichem e minha pimentinha branca moída na hora né coentro quem não gosta cheiro verde não se prenda a receita do vídeo aqui ó ferventei duas vezes cinco minutos ó ele tá bem duro então agora nós vamos refogar tudo e cozinhar só por cinco minutos na panela de pressão viu senão ela desmancha fica um creme então nesse ponto a pessoa que não come carne não coloque tá certo então vamos para o fogão aqui eu estou refogando a cebola com alho é mais ou menos uma colher bem cheia de óleo e vocês repararam que eu não citei o sal né como eu vou usar carne seca então tem que tomar muito cuidado eu vou provar e vou colocando quanto baste agora quem vai fazer sem carne o sal fica o gosto de vocês eu não vou falar uma colher de chá uma colher meia colher de sopa porque eu não sei sinceramente eu não sei porque eu não eu não vou usar com essa carne seca então vai colocando quanto baste vai provando é melhor colocar os poucos e vai provando mais rápido do que colocar de uma vez e não tem como tirar o sal né tá por isso que eu não citei o sal aqui quem for seguir a minha receita aí agora a gente vai colocar o pimentão dá uma refugadinha e aí 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 eu vou pegar o simbolo e e aí eu tenho três e aí e aí eu vou ficar citando o nome que eu posso esquecer de alguém e aí e aí eu vou ficar do Rio de Janeiro estava curioso para ver a fava, não conhecia a fava, esses novos amigos que estão chegando também, eu queria saber de onde vocês falam, do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, nordeste, é muito gostoso essa fava manteiga, que tem vários tipos de fava, vou colocar já o tempero baiano e o colorau, o urucum, no pacotinho está escrito colorífico, eu conheço como urucum, aqui em São Paulo a gente fala urucum, e agora colocando a fava é só cinco minutinhos depois da pressão, e aí se você ver que está precisando de sal, vai colocando depois que misturar bem para pegar o tempero, coloca água até o nível do feijão mesmo, não precisa por dois dedos, três dedos acima, porque a carne já está bem cozida e o feijão não está al dente, mas ela cozinha fácil, ainda mais que já teve duas ferventadas para tirar o amargor né, esse que é o truque, para tirar o amargor que ela solta, porque ela não é igual feijão nosso, agora vou tampar e esperar ferver por cinco minutos olha aqui meus amigos, já está pronto, depois de cinco minutos na panela de pressão com os temperos, vou jogar o coentro ou cheiro verde para quem não gosta de coentro, cebolinha ficou um cheiro tão gostoso, olha que apetitoso façam aí em vocês ó, sem carne, usando os truques aí que eu ensinei a ferventar para tirar o amargo olha que bonito que ficou com o coentro ou cheiro verde, está vendo pessoal bom apetite, façam em casa aí que vocês vão gostar olha, ficou lindo né então espero que vocês tenham gostado da minha sugestão e até a próxima pessoal, tchau tchau Tchau